Começando com Royal for Glory, de Valentino Viegas, inspirado em um dos meus queridinhos de Parfums de Marli, Calan. Parfums de Marli, perfumaria de nicho, alta perfumaria, amo essa fragrância, uma espécie de Baccarat Rouge 540 masculino. Porque ele é bem especiado, ele é quente, ele tem essa composição de canela, sinto um pouco de açafrão, sinto um lance cítrico de laranja sanguínea, tangerina sanguínea presente aqui, com nuances mais picantes, com pimentas e com madeiras também. Versão barata dele, muito parecido e muito potente também. Esse é um perfume assim, você consegue utilizar durante o ano, por exemplo, numa balada, à noite, pra chamar a atenção das pessoas e tal, não tem problema, pode até tá um pouco mais quente. Mas ele se sai melhor realmente em climas amenos, no frio, outono, inverno e especialmente à noite. Acho que durante o dia talvez ele seja um pouco agressivo demais, em termos de performance, né? Ele exala bastante, todo mundo nota, então talvez você incomode as pessoas. Dosando as borrifadas dá pra usar mais vezes durante o ano também. Royal for Glory, fácil de agradar, todo mundo gosta, hiper masculino, o adocicado dele é bem cercado de madeiras, tá? Não é aquele doce juvenil, aquele adocicado de Oneillion, de Paco Rabanne, de Eros, não. É um adocicado encorpado, masculino, mas num estilo de Bulgari Man in Black.